Graças a Paz, a Paz Jesus Cristo para todos os irmãos, venho falar aqui sobre o Inário HCC, Inário para o Culto Cristão, este inário é um dos inários mais recentes da Igreja Batista, que contém hinos do canto cristão e vários hinos, até mesmo hinos contemporâneos, hinos em que até os autores ainda estão vivos, são hinos belíssimos e eu gostaria que você, que não pertence à Igreja Batista, passasse a conhecer este inário, este inário é adquirido na Juerpe, na editora Juerpe, então é o segundo inário Batista, criado né, e esse inário tem hinos, como já havia dito, do cantor cristão e hinos contemporâneos atuais, hinos sagos, eu tenho certeza que você irá gostar deste inário, que também já está sofrendo, né, por parte de alguns irmãos, um certo desprezo também por ser finos e hinos sagos, então se você tem vontade, né, de nos acompanhar aqui no Youtube, com ensinos do cantor cristão, da harpa cristão e do HCC, né, o cantor cristão e harpa cristão é mais fácil da pessoa ter em casa, mas o HCC é um inário desconhecido, um pouco desconhecido, mais conhecido dentro de Batista, então se você deseja, você adquire na Juerpe e venha a passar a louvar o senhor conosco aqui no Youtube e com os hinos do HCC também, são hinos belíssimos e eu tenho certeza que você irá gostar, né, é sempre bom termos mais minário ao nosso conhecimento e aqui você tem essa oportunidade de conhecer todos os hinos do cantor cristão, da harpa cristã e agora do HCC, então aqui você tem como conhecer o hinos da forma mais correta possível, da forma que os autores assim fizeram, sabemos que estamos vivendo um desprezo muito grande nas igrejas sobre nossos hinos de saco e o próprio HCC, que é um minário recente, tem também sofrido isso por parte dos seus próprios criadores que são os Batista, apesar que muitos ainda preservam, mas a maioria tem desprezado nossos hinos, então eu convidaria você que adquirisse o HCC na editora Juerpe e passasse a louvar o senhor conosco aqui no Youtube, com este belíssimo hinário, pouco conhecido da população evangélica, tenho certeza que você vai gostar e até sua denominação vai passar a usar este hinário, um hinário bastante interessante, que é só você mesmo desfolhando o hinário para você poder ver, né, através da própria letra. Quanto a música, se você não tem conhecimento de partitura, você passa com o seu hino aqui neste canal da NIRJ. Eu espero que você venha adquirir esse hinário na Juerpe e passá-lo ao seu conosco aqui. E vamos realmente dar um baixo nesse negócio, né, de que os hinos sacos são hinos antigos, hinos para velho, né, esses são hinos espirituais. Então, né, não tem nada a ver com outros cânticos atuais, mas as igrejas não devem desprezar de forma nenhuma os nossos hinários. Esses são hinos espirituais. São os hinos que o mundo chama de hinos de igreja. Agora você vê, o próprio mundo consegue enxergar melhor do que o próprio cliente, né. O mundo chama o hino tradicional, que é o hino saco, de hinos de igreja, né. Então, é o verdadeiro hino de igreja, o hino saco. Então, aqui está, né, o meu deprimento sobre o HCC, né, que infelizmente, apesar de ser um hinário novo, já tem sido motivo de desprezo por muitas igrejas. Muito obrigado. Obrigado.